O estádio Carlos Costa Monteiro lotou para o jogo entre Sociedade Esportiva Guaxupé e o Corinthians pela segunda rodada da Taça BH Sub-17. Para os torcedores corintianos foi a oportunidade de tirar fotos e torcer pela equipe paulista em Guaxupé. Durante a partida os torcedores investiram em petrechos como sinalizadores e o árbitro da partida chamou a atenção deles. A tietagem era esperada pelos jogadores do timão. A gente nunca imagina, mas a gente sabe da grandeza do Corinthians, a gente sabe que em todo lugar que a gente vai, mesmo que seja na base, a torcida é maravilhosa e acompanha a gente. Só agradecer mais uma vez a essa torcida que veio aqui e nos apoiou e vai apoiar para a gente ser campeão. Mas os jogadores da Esportiva não tinham o que reclamar. Torcedores de todas as idades foram ao estádio para incentivar a equipe que já tinha vindo de uma derrota contra o Figueirense na estreia da Taça BH. Santistas palmeirenses e corintianos guaxupianos vestiram as cores dos tigres de Minas, como o caso do Antônio Roberto. O Santista veio para torcer pela equipe da casa. Esportiva desde sempre. Eu acho que a questão é de a qualidade dos outros times é que é superior. Então a gente é um começo de trabalho, nós não podemos agora malhar a nossa esportiva. Então tem que ver a qualidade. O primeiro jogo, o Figueirense, já deu para ver que a coisa, mas é um prazer estar de novo aqui na Esportiva. Jogadores que marcaram a história da Esportiva também foram dado incentivo aos novos atletas. Como o caso do Eusébio, ponto esquerda da Esportiva entre 1998 e 2002. Bom, eu acho que pela rapidez que foi formada a equipe, eu acho que está até bem demais, porque jogando com essas equipes que vem treinando às vezes há anos junto, né, então acho que está até surpreendendo. Achei que podia ser até pior, mas até que está legal, porque um time formado em cima da hora, para pegar um time igual o Corinthians, igual o Joinville, a Ponte, que vai aí jogar ainda, eu acho que está até bem demais para um time que foi formado em cima da hora. Então de parabéns ainda. A fúria do Tigre estava presente e fez barulho. Afinal, há três anos a torcida organizada da Esportiva não tinha o prazer de ver um jogo da equipe dentro de casa. É muita agonia, né, porque a gente está acostumado a torcer sempre, e todo ano que tem a gente está torcendo, e esses três anos não foi fácil. A gente sempre fazendo reuniões ao longo dos anos para ver se a gente ia levantar a torcida novamente. Esse ano a gente foi privilegiado com dois campeonatos, né, o Sub-17, que é a Taça BH, e o Campeonato Mineiro, né. Então para a gente é uma alegria imensa, é muito ruim ficar três anos fora, mas também é muito bom juntar todo mundo, a galera, todo mundo novamente em 2015. Mas dentro de campo foi difícil para a Esportiva suportar a pressão da atual equipe campeã mundial Sub-17. Nem mesmo as defesas impossíveis do goleiro Matheus Ayati impediram que o Corinthians vencesse de goleada 7 a 0. Então, como o senhor falou, o Corinthians é uma equipe muito boa, campeã mundial, todos os refeis deles jogaram bem e mereceram a vitória. A gente tentou, tem que lutar pela camisa de Guaxupé, o futebol é assim mesmo. Hoje, um dia a gente ri, o outro pode chorar. Difícil o time da cidade aqui do Guaxupé. É um time bom, não é um time bobo, mas a gente soube trabalhar bem a bola e fazer os gols. A Taça BH é vitrine para os jovens que sonham em ser craques do futebol brasileiro. E Wagner Ribeiro é um dos empresários com toques de midas, que pode transformar jogadores de base em craques. Ele é empresário de ninguém menos que Neymar, Kaká, entre outros. É um prazer e, além de tudo, é meu business, né? Esse é meu trabalho. Eu vou poder estreitar a amizade com o pessoal e garimpar alguns meninos, conforme você falou, que aqui tem grandes jogadores, assim, essa região aqui é muito rica. Mas em meia-festa do futebol, o fato triste marcou a partida. E eu não estou falando do placar. É que no segundo tempo, um torcedor da esportiva veio parar aqui na base da polícia militar, acusado de racismo contra um jogador do Corinthians. A ofensa foi feita ao jogador Müllen, que foi orientado pela coordenação do clube a não falar sobre o assunto. Então, o árbitro nos procurou, solicitando providência, que o atleta teria escutado dos torcedores que alguém teria o chamado de macaco. A princípio, nós abordamos um suspeito, porém o atleta não o reconheceu. Então, nós vamos registrar o boletim de ocorrência do fato em si, mas porém sem conduzidos.